Estou com saudades de tu, meu desejo Estou com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Estou com saudades de tu, meu desejo Estou com saudades do anjo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viajar Pensamento viaja Do teu olhar carinhoso Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Do teu abraço? Tira dore da Tira dore da Tira dore da Legenda Adriana Zanotto